TAM 3-0-0-3, taxe autorizado VIA MAI, aqui no ponto de espera, monitora torre na 27 decimal no segundo. VIA MAI Música Porém, já não, em horário de estinha. Nós, 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 nós! Música No começo, agora eu vou ter que me subordinar a uma mulher, as mulheres vão entrar para as Forças Armadas, o que vai acontecer com as Forças Armadas agora? Quando elas chegaram na FAB, houve uma dificuldade de como tratá-las. A gente inicialmente tem aquela resistência inicial, vem um bando de mulher aqui, vai atrapalhar, não sei o que, mas depois quando começa a convivência ali, quando realmente mostram para que vieram as competências profissionais, o trabalho, o esforço, a gente vê que o grupo só engrandece com a participação. Eu vejo que para a carreira militar, o desempenho da mulher, ele tem que ser igual ao do homem e a visão que nós temos dela também deva ser igual. Eu acho que hoje em dia não tem diferença, não tem como você diferenciar a mulher, entendeu? O homem, tem que ter os dois, porque eles complementam um ao outro, né? Hoje a gente vê com toda a naturalidade a mulher tirando serviço de oficial de dia, ou de sargento de dia, ou fazendo as instituições de tiro, acampamento. Em algum momento elas podem ser mais sutis, você mulher é de característica, né? É, característica, mais fraternal, mas também quando é necessário cobrar, uma cobreça mais rigorosa, elas sabiam fazer muito bem. É, assim, um caso assim que foi bem no início, né? Um falecimento de um sub, um sub oficial que fartou aqui no quartel Subroque. Então era uma tenente Isabela que estava como chefe na missão, né? Ela que estava coordenando a equipe. A gente foi feito tudo, né? E ela se saiu bem. Eu acho que isso que eu recordo, assim, que... Eu acho que aquilo mudou até o meu pensamento também referente à mulher. O grande problema às vezes está na maneira como nós, homens, as tratamos, né? Ou, de alguma maneira, com um certo preconceito, ou, de alguma maneira, tratando com uma certa proteção. Quem faz a diferença é o próprio homem, achando que a mulher não tem condições de suportar a pressão. Mas elas têm, e elas fazem questão de suportar. Minha chefe, a gente é cobrado tanto quanto. O que eu sou cobrado na instituição militar, o que ela é cobrada na doutrina, a gente... A gente... Meu Deus, desculpa. Minha chefe aqui ligando, ó, tá vendo? Elas me ensinaram muito a trabalhar. O pouco que eu sei, o pouco do meu conhecimento, eu agradeço muito a elas mesmo. Nós temos profissionais hoje que são técnicas e também são mulheres que assumem o papel de mãe, de esposa, de conselheira e tudo. Bom, na escola especialista eu tive a prova que as mulheres, elas são muito competentes. Pelo menos eu tive a percepção muito boa, que as mulheres, elas têm uma vibração positiva. E elas possuem toda a capacidade de liderar o que for para liderar, até mesmo para comandar a força. Música 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 Música